Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou fazer esse delicioso pão de ló é uma receita super fácil e rápido de fazer então vamos começar aqui na batedeira eu vou adicionar 5 ovos 180 gramas de açúcar uma pitada de sal pasta de baunilha ou essência a gosto agora eu vou bater por 5 minutos e 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 Vou passar para essa tigela, vou acrescentar 160 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de amido de milho. Vou acrescentar aos poucos, vou misturar delicadamente. Essa massa não leva a fermento. Não é normal, só que eu esqueçam. Ficou como se ovas, eu vou acrescentar 100 gramas de cor. Posso dê 20 gramas de trigo quanto mais? Eu vou acrescentar 05 gramas de trigo. Estouendo com a frima flora, vou acrescentar, vou acrescentar a trigo. Ficou como se encerrou. Tchau. 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 Vou assar nessa forma de 22 cm por 10 cm de altura. Vou bater para retirar o ar. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC por mais ou menos uns 40 minutos. Olha aí, gente, que maravilha! Vou tirar da forma ainda quente. Vou virar aqui nessa grade. Olhem que maravilha! Deixei esfriar totalmente, agora eu vou cortar. Olha aí, gente. Esse pão de ló fica fofinho, leve, delicado e delicioso. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! E assim ficou.